Neto LX Vem pra minha revoada 40 graus Fim de ano tá chegando, todo mundo vacinado Saudade das revoadas de ficar tudo embrasado Não namorei na pandemia e agora também não vou Solta o beat do paredão que o gordinho chegou Show! É Lalaui, Lalaialaí, Lalaialaí Neto LX Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem pra minha revoada 40 graus o gordinho Sucesso! Leto LX 719-9345-0006 Fim de ano tá chegando, todo mundo vacinado Saudade das revoadas de ficar tudo embrasado Não namorei na pandemia e agora também não vou Solta o beat do paredão que o gordinho chegou Show! É Lalaui, Lalaialaí, Lalaialaí, Lalaialaí Neto LX Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui É Lalaui, Lalaialaí, Lalaialaí, Lalaialaí Nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Nem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aí Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Vem pra revoada do gordinho Revoada 40 graus Mais quente que o sol, vai ser esse verão Neto Elixim Fique em ouvir Vem que hoje é dia de ficar todo aliado O paredão tá, não tá longe, o baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som, só pra vê-la sentar Vem bebê, que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando, mostrando o meu movimento Uma soltada, chiclete, que te pegue, que te prende O banco e o DF, pras novinha que são quem? Senta, vai! Pula perereca, pula perereca Pula perereca, pula perereca Vai! Pula perereca, vai! Pula perereca Pula perereca, pula perereca Neto Elixim Vem pra minha revoada, 40 graus Sucesso! O verão é nosso 719-9345-0006 Vem que hoje é dia de ficar todo aliado O paredão tá, não tá longe, o baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som, só pra vê-la sentar Vem bebê, que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando, mostrando o meu movimento Uma sentada, chiclete, que te pegue, que te prende O banco e o DF, pras novinha que são quem? Senta, vai! Pula perereca Pula perereca, pula perereca Pula perereca, vai! Pula perereca, vai! Pula perereca, pula perereca Pula perereca Que perereca violenta é essa, filha? Pula, pula, pula Que delícia! Neto LG Neto LG Pique no beat Lembra a gravuada do gordinho, filha? Verão 2022 É voada 40 graus Sucesso! Neto LG Hoje tem lula de mel Hoje eu tô malvadão Quero sentir sua sentada Cabecha pro seu patrão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me bota Vai, me coloca Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Show! Neto LG Lembra a gravuada do gordinho Verão 40 graus Hoje tem lula de mel Hoje eu tô malvadão Quero sentir sua sentada Cabincha pro seu patrão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Cê tá logo, sua danada Que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou tá tocando Sucesso Vem pra minha revoada Quarenta graus Neto LX 719-9345-0006 Neto LX Calma, respira Relaxa, novinho, vem Calma, respira Relaxa, novinho, vem Bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Neto LX Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Nato LX Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar Cota, 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 cota Com pressão E foi no baile de favela Que ela ralou popô no chão Que ela ralou popô no chão Foi no baile de favela Cheiro de bobo no paredão Sucesso Bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Vem pra minha revoada 40 graus O verão 2022 é nosso Show Leto LX Calma, respira Relaxa novinho, vem Calma, respira Relaxa novinho, vem Bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Leto LX Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota, bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Na Tl6 Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar Cota, 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 cota Com pressão E foi no baile de favela Que ela ralou popô no chão Foi no baile de favela Tiro de bombou no paredão Sucesso Bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Com pressão Bota, bota a mão no chão O foco vai te dar catuca Com pressão Foi no baile de favela Foi no baile de favela Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, cota, 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 cota Com pressão O telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções Neto NX Vem pra ré voada Quarenta graus O gordinho Sucesso Ela me falou que quer rave Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela falou que quer rave Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer bebida Que fala pra picar na brisa Na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma palinha Que hoje tem 16 grita Se eu dito na briga Ela me falou que quer bebida Que fala pra picar na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma palinha Que hoje tem 16 grita Se eu dito na briga Sucesso Ela me falou que quer rave Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela falou que quer rave Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer bebida Que fala pra picar na brisa Na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma palinha Que hoje tem 16 grita Se eu dito na briga Ela me falou que quer bebida Que fala pra picar na brisa Na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma palinha Que hoje tem 16 grita Se eu dito na briga Eu falei bebê e tô tomando uma palinha Eu falei bebê e tô tomando uma palinha Adolita Adolita O gordinho te deixa forte Te deixa forte O gordinho te deixa forte Lx te deixa forte O Lx te deixa forte Te deixa forte O Lx te deixa É REBI, É REBOADA, É REBI, É REBOADA PIRANHIA SAFADA É REBI, É REBOADA PIRANHIA SAFADA Senta no bugalú, senta no bugalú Sental no bugalú, senta no bugalu É revi, é revoada, é revi, é revoada, piranha, safada É revi, é revoada, é revi, é revoada, piranha, safada Vem pra revoada, 40 graus do gordinho, é sucesso Na tua LX, mais quente que o céu Eu falei vai no chão, vai no chão, ela não fica quieta não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem pra minha revoada Ela não fica quieta não Vai, 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 vai Xão, 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 Xão Essa vai tocar no vara e tava, hein Xão, 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 Xão Xão, 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 Xão O velho é o coach 719345000 LX Produções Neto LX A treine tá lançada, vou fazer o desafio A treine tá lançada, vou fazer o desafio Uma hipnotizada, com o passinho do relógio Uma hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixa o chortinho Vai devagarinho Abaixa o chortinho Vai devagarinho No paredão tá botando, no tiki dog também Acompanha o relógio, com o boboa e neném Abaixa o chortinho Vai devagarinho Abaixa o chortinho Vem devagarinho Abaixa o chortinho Vem pra ré voar da quarenta graus do gordinho Neto LX Vai filho, abaixa o chortinho A treine tá lançada, vou fazer o desafio A treine tá lançada, vou fazer o desafio Uma hipnotizada, com o passinho do relógio Uma hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixa o chortinho Abaixa o chortinho Vai devagarinho Toma, toma Abaixa o chortinho Neto LX Vai devagarinho No paredão tá tocando, no tiki dog também Acompanha o relógio, com o boboa e neném Foi Abaixa o chortinho Vai devagarinho Abaixa o chortinho Vem devagarinho Abaixa o chortinho Vem pra ré voar da quarenta graus do gordinho Neto LX Vai filho, abaixa o chortinho Neto LX Se não achar, tá um pouco tarde Pra fazer, essa ligação covarde Tô sabendo sim, da sua grande novidade Vai casar Vai casar Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entender que é fazer O amor da despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas no ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte É que eu não conheço com quem vai casar Mas conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Eu tô achando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra bastar quem cê é de verdade Dessa vez Dessa vez não me falta caragem Já passei por cima da saudade Acho que é de verdade Acho que é bom você desligar Lá que amanhã Eu apareço por lá Dessa vez Dessa vez Eu não era tão bom assim em português Mas no ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida E a tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra bastar quem cê é de verdade Dessa vez Não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é bom você desligar Lá que amanhã Eu apareço a bolar Neto LX Neto LX Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar Só de olhar eu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre Eu tô sempre largado Ah Neto LX O outro YouTube fala de amor Filhas Verão 2022 Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernadinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar eu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre largado Neto LX Show 719-9345-0006 LX Produções Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Show Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tarde Não são nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passa No dia acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que ela quer não passa No dia acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa E o movimento é assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba, na raba Machuca, machuca Vem pra minha revoada Quarenta graus Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Show Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tarde Não são nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passa No dia acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que ela quer não passa No dia acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rosa E o movimento é assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba, na raba Machuca, machuca Tapa, 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 barata na raba Machuca, machuca Show! Neto Alixês Vem pra minha revoada Quarenta graus A revoada do morrinho O verão é nosso Show! Show! Neto Alixês Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Alta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada No tempo é molado Que amorzinho safado Dê um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Tem a dor do seu pai Toma, toma, vá pro papo Tem a dor do seu pai Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Tem a dor do seu pai Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 toma Dentro do meu pai Neto Alixês Vem pra minha revoada Quarenta graus Verão dois mil e vinte e dois É sucesso Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria custição Alta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada No tempo é molado Que amorzinho safado Tem um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Tem um novo suporte Toma, toma, vá pro papo Tem um novo chá de cama Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Fica dedo, hoje toma, toma, vá por vá, toma risco, lá de toma, 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 dentro do meu quarto É vá por vá por nelas, você tá ligado que o gordinho é brocação, né? E hoje eu já tomei o meu olhinho, tô pro meu lado, vira, na tua legis E hoje eu já tomei o meu coração 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 Eu já tomei o meu coração E hoje 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 eu já tomei o meu coração Eu já tomei o meu coração E hoje eu já tomei o meu coração E hoje eu já tomei o meu coração E hoje eu já tomei o coração E hoje eu já tomei o meu coração E hoje eu já tomei o 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 coração Legenda Adriana Zanotto